Você não viu Ei, 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 você não viu Você não viu o que eu tinha feito pra você, ei, ei, você não viu Ele, que não é livro, mas conta muita história, Rafael Negro Começando o programa Arte na TV Pra você de casa que antes de fazer nem daquela última lida A estudada, cinco minutos antes, a estudada milagrosa Pra você de casa que depois que faz a prova Confere com os amigos e descobre que colocou tudo ao contrário E pra você de casa que acha que a prova do amiguinho é que nem luz com um pernilongo Você atrai o olho Esse é o Programar Arte na TV começando com o elenco que você já conhece Léo Cardoso E o Programar Arte na TV hoje é dia nacional do livro Parabéns a todo mundo que escreve, que lê, que gosta de um bom livro Que aprecia uma boa leitura E você de casa, gosta de um livro, curte um livro A câmera subindo aqui Você gosta de um livro, lê, marca as páginas, se diverte Vai pra mil e um lugares Lê, quando você lê parece que você gira e o mundo gira com você Parece que é um mundo de fantasias acontecendo E o Programar Arte na TV homenageia Foca aqui, dia nacional do livro Foca nos livros do estúdio Parabéns a todo mundo que trabalha E ele, que quando toca parece que leva a outra dimensão Que nem os livros Música com Tio Vinícius Prefiro ser Essa metamorfose ambulante Eu prefiro ser Essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tu Do que ter aquela velha opinião formada sobre tu E eu vou lhe dizer Aquilo tudo que eu lhe disse antes Eu prefiro ser Lhe tenho amor Lhe tenho amor Lhe tenho amor Lhe faço amor Eu sou ator Hashtag Tio Vinícius Dia nacional do livro Tio Vinícius Para começar esse dia nacional do livro Queria que você falasse sobre livros Inclusive Eu comecei com a do Raul Porque o Raul Na verdade o sonho dele era ser famoso por ser um escritor E o Raul Seixas ele falou No Brasil Eu não vou conseguir atingir muita gente escrevendo Porque o brasileiro não tem o hábito de leitura E ele falou Então eu vou cantar Aí ele deu muito certo Como cantor também Caramba Eu não consigo imaginar os livros do Raul Seixas Porque as letras são Uma coisa meio Sim Imagina o livro dele Nossa Muito doido Mas ele era um cara Meia frente do tempo dele Tanto que as músicas dele São bem atuais ainda DJ Davi Na biblioteca Davi Livros Sobre livros Tio Vinícius Tem algum livro que te marcou Um livro que você lembra Que você leu aí Gostou Um livro que você aconselharia Para o pessoal de casa Assistindo a gente Eu não sou uma pessoa Extremamente Religiosa Eu tenho a minha fé Mas tem um livro Que chama Mestre dos Mestres Uma coletânea De cinco livros Que relata Por exemplo A história de Jesus Porém Sem contar a parte Como se ele fosse O filho de Deus Analisando Fazendo uma análise dele Como se fosse Como um ser humano mesmo As atitudes dele Deixando de lado O foco Não estava nos milagres E sim na palavra dele E nas coisas que ele fazia E orientava Atitudes Então é muito bacana o livro DJ Davi Na leitura O que você acha de livros Davi? Eu acho Muito bacana Quem tem esse Esse gosto por ler Acho que Cria um Uma pessoa Intelecto Muito avançado Eu não Não sou Para perceber Que o intelecto Muito avançado Não sou muito Apto a leitura Mas eu li alguns livros A não ser os obrigatórios Pela escola Eu li Carandiru Que é um livro Muito legal Os parceiros Tudo lá Os caras Os caras O bagulho louco Lá Para da sinistra Você lê o Carandiru O que você achou do livro Achei um livro muito legal Porque conta histórias Dos presos Então tipo É bem forte É bem pesada Mas é legal Não tem imagem Nossa As histórias são bem legais E o último livro Que eu li Mais recente Foi Steve Jobs Steve Jobs Que é É a primeira A biografia A única biografia Que ele autorizou Antes dele morrer Também Muito Muito Fantástica Eu Eu Aconselho Esse livro Para quem gosta De tecnologia Sabe se ele fosse Boquiciador Como ia ser o nome dele Steve Jobs Steve Jobs Jobs Léo Cardoso Léo Nas Puta Piadinha Paia Léo Cardoso Na Barça Léo A sua opinião Sobre livros Ah livro Recomenda algum Também no embalo É livro É fundamental Leia Leia muito Leia Leia Ponto Qualquer coisa Jornal Revista Livro Hoje dia é do livro Então especificamente Livros É Um livro que me marcou muito É Senhor dos Anéis As três edições juntas Mandei pra dentro Aqui Foi Um desafio Porque eu Não era muito Da leitura Também E A partir dali Comecei a pegar gosto Assim E Algo que Se você não gosta Muito de livros Vá para Gibis E HQs Ou histórias em quadrinhos Chame como quiser Que ajuda muito A desenvolver Esse lado de leitura De imaginação E tal E Dali você começa A partir pros livros Que quadrinhos e gibis Tem animais Tem as figuras E ajuda A você entender E tal Mas É fundamental ler Turma da Mônica É muito legal Muita gente começa A pegar esse hábito Com Turma da Mônica Então Maurício de Souza Muito obrigado E um dia eu queria apertar Muito sua mão Olha o Léo Cardoso Querendo quebrar A mão do Maurício Diana Rodrigues A sua opinião Sobre livros A sua opinião Sobre livros Leitura E se tem um livro Que você indicaria Então Na verdade Eu acho assim É difícil a gente Indicar livro Porque o Vinícius Sempre falou Pra mim Eu nunca gostei muito De ler Eu prefiro assistir filme Pra poder ver Ali sentir Pra mim É uma coisa diferente Quando você assiste Eu sou muito filmeira Não sei nem se é assim Que fala Filmístico Eu adoro assistir filme Eu não gosto De imaginar por mim mesmo Eu gosto Acho que eu sou Meio preguiçosa Acho que eu gosto Da coisa assim Um pouco mais pronta Tanto é que eu adoro Harry Potter Meu filho leu Todos os livros Apesar de ter Assistido todos os filmes Também E ele fala Ai mãe Leia que é super legal Tem algumas coisas Que é um pouco diferente E a gente consegue Imaginar de forma diferente Eu acho que minha vida É muito corrida Então Eu sei que não é desculpa Mas eu acabo Não me apoio Chegando num momento Pra ler Às vezes quando eu vou ter Um tempo de lazer Eu prefiro assistir um filme Alguma coisa Porém teve um livro Que eu comecei a ler E eu não consegui mais parar Que é um livro Por incrível que pareça É um livro de autoajuda Chama Mulheres Inteligentes Relacionamentos Saudáveis Foi muito rápido Foi muito rápido que eu li Eu li em cinco dias E eu adorei Era uma coisa assim Era uma leitura Não tanto de história Eu gosto mais de história E foi muito bacana Teve um livro também Que eu li De um cara bem famoso Que faz vários filmes Que inclusive lançou Há pouco tempo Antônio Xavier Teles Enfim Ele Perdi essa piada Já transformaram Vários livros dele Em filme É muito bacana A história também Eu também acabei lendo Em acho que em um mês Esse eu demorei um pouco mais Porque era um pouco mais comprido Mas eu adorei a história Mas uma coisa que o Vinícius Sempre falou pra mim É assim Sempre você vai Você vai achar Algum que você gosta Que nem você chegar Numa locadora E alugar um filme Você não vai querer assistir Todos os filmes Sempre tem um Que você quer ler Desperta mais É Assistir no momento E livro é a mesma coisa Então eu aconselho você Na biblioteca E perder um tempo lá Pra falar Não, isso eu leria Leia ali a sinopse E escolhe Quem sabe você não se interesse Por leitura Então esse aí fica Meu conselho Só uma dúvida, Rafael Até agora eu não consigo entender A piada A qual piada? Do Steve Jobs O Jobs? É soco, o Jab? Se ele fosse boxeador É, foi bem ruim mesmo Viu, antes Eu queria Fazer uma indicação Indica Pra lá, né Tipo, voltando Pessoal Ó O Léo falou de HQ Eu não lia muito o livro Não leio o livro Mas depois de eu conhecer A internet Tem HQ online Você pode ler Pelo tablet Pelo celular Gente Leiam Batman O Cavaleiro das Trevas É um dos melhores HQs da história Eu amo Batman Nunca tinha Eu tinha assistido o filme Considerado por Leia o livro Olha aqui O Cavaleiro das Trevas Crianças, adolescentes Adultos que não leram Leiam Pequeno Príncipe Pequeno Príncipe O primeiro livro que eu ganhei Do meu pai Era escrito Assinatura de Papai Noel Mas a letra do Papai Noel Tem uma letra muito parecida Do meu pai É Ezequiel Um livro que você recomenda Algum livro que você gostou de ler Excelente Bom, eu não sou muito também De leitura Nós somos mais de vídeo Filme O livro é o filme Mas as aventuras de Tom Salva Tom Salva É, Tom Salva Tom e o adolescente Achei legal, bacana É sobre o que? Tipo, uma viagem? É É aventura As aventuras Alex Bedrido Um livro que marcou muito Kama Sutra Vamos lá no Self Invertido Self Invertido Gabriel Casagrande Um livro que você gostou Um livro que você recomenda É, eu gostei de Sun Tzu A Arte da Guerra Sun Tzu É Explica sobre guerra Estratégia É, estratégia de guerra De um general chinês De sei lá quantos mil Antes de Cristo Muito massa Está aí Indicação do nosso cinegrafista Mosquito Todo mundo indicando o livro ainda Particularmente cresci numa biblioteca Minha mãe era bibliotecária E eu crescia desenhando Com papel carbono Almanacs Da Mônica Então eu comecei lendo Almanac E o livro que mais me marcou Até hoje Tem muito livro que eu marquei Eu não sou de ler tanto Mas eu gosto de De vez em quando Dar uma lida É O último que eu li Marcou bastante Que é sobre Ayrton Senna Era a história dele É difícil você terminar o livro Sem suar pelos olhos É um livro muito forte Explica a história dele Malditos ninjas Malditos ninjas Mas dá um suor aqui A história é realmente emocionante Li livro dele Dá uma emoção Escolhe assim Um suor Livro do Guga Tem uma história muito boa Do livro do Guga Genial O manac gigantão Quando ele ganha Wimbledon Quando ele vai pra jogar É genial A história é linda dele E outra história Sobre Chacrinha Eu li sobre Chacrinha É uma história emocionante Também Agora eu vou fazer uma brincadeira Aqui são três livros Que eu recomendo Eu gosto de biografias Ver história Ver onde o cara chegou Como que ele fez Eu acho muito bacana Recomendo esses três livros Boa noite Boa noite Começando o Jornal do Halloween Eu sou Alex Benino E venho trazer pra vocês Todas as notícias desta data tão querida E eu sou Rafael Negro Vamos conferir as notícias assustadoras de Brasil e do mundo a partir de agora E começando aqui com celebridades Luciano Huck é denunciado pelo Sindicato das Bruxas Caso está sendo investigado para apurar possíveis irregularidades no caldeirão Mundo The Walking Dead fecha parceria com gravadora brasileira E na semana do Halloween a música de abertura será da banda Nação Zumbi Tocando Maracatu Atômico Economia Aumenta o número de pessoas reclamando das ligações a cobrar da Samara do O Chamado A menina maligna se defende Com essa crise só consigo ligar assim As pessoas têm que entender Completa ela Cotidiano Franquia de atividade paranormal começa a vender nos cinemas kit com fraldas E garantem que agora dará pra assistir sem medo de borrar as calças e sujar as poltronas Sem medo, é medo, olha lá Moda Marcas de esmaltes Colorama Lança unhas postiças tamanho Zé do Caixão para o Halloween E promete aos clientes que uns arranhões fazem bem ao casal O kit de unhas vem acompanhado de esmalte 2 litros Política Dilma se confunde e vai na hora do horror do Hopi Hari pensando ter chego na sua casa E garante Vi os monstros e me senti em casa Foi apenas uma confusão Os monstros alegam que tomaram susto com sua presença Agora as celebridades franquia do filme O Exorcista Inicia a gravação do filme na versão brasileira E a menina estrela do filme será Regina Cazé E no papel de padre o Péricles E garantem que muita gente do Esquenta fará parte do casting que promete Ser mais assustador que todos os outros juntos O filme está previsto para 2017 Moda Vassoura de palha Vassourão gari Vassoura de pelo Vassoura de chapa Plástica Veja qual tipo de vassoura é ideal para não fazer feio no Halloween Continuando em celebridades aqui Após o lançamento de boneca personalizadas da Eliana e Angélica Regina Cazé agradece a empresa por lançarem sua boneca E a empresa afirma que não é sua boneca É do filme de terror Anabelle Confusão vai parar no tribunal Essa foi polêmica Polêmica Cidade Após ataque vampiro pega dengue em Sorocaba E é o segundo caso seguido da doença em vampiros Outro ataque que terminou em doença aconteceu em Votorantim Vampiro ataca capivara e está em estado de observação Meu Deus Política Diretor de The Walking Dead convida o prefeito de Sorocaba Panunzio A participar do seriado e afirma que o Panunzio tem perfil ideal de morto-vivo E seria um bom zumbi para as gravações Também concordo Eu assino embaixo aqui com Alex Benino Essas foram as principais notícias do Halloween Até a próxima Boa noite Boa noite Alex Benino deixa um abraço pra você Tchau E vamos fazer uma brincadeira aqui na hora Abriu o livro, pegou a frase e leu Tio Vinícius Abriu o livro aí A frase do dia Que você postaria no Facebook Frase do Facebook Tio Vinícius Uma leitura agora Quando estiver ébrio e adormecido Ou encolherizado Ou nos prazeres Pode continuar ler? Posso continuar? Pode Ou nos prazeres incestuosos do leito Então tá bom Esse é o Tio Vinícius Esse é o post do Tio Vinícius Vamos lá DJ Davi Abrindo e lendo do nada Pegou um livro e abriu Que livro erótico é esse? Pegou, leu? Vamos Com a diabetes tipo 1 O problema é outro Segundo estudos feitos sobre a doença Diabetes tipo 1 É uma doença autoimune Filosofando com o programa Arte na TV Abre um livro Vê se você em casa tem um livro perto Aí abre e fala bonito Chega Mãe, tem uma coisa pra te contar E fala Eu vou ler um aqui agora Olha aqui O que eu postaria no Face Dos 14 contos desse volume Os humanos protagonizam apenas 4 Ainda que o homem não seja o principal personagem de muitas histórias Esse conto de Torga compõe um retrato nem um pouco condescendente de nossa espécie Muito bonito Léo Cardoso O seu livro pegou, abriu, leu do nada É aqui Você que não leu ainda Aventura na Amazônia Eu vou ler o último parágrafo pra você O não Não é uma teoria Uma doutrina Uma fórmula Um programa Um produto de ideias Não É algo que se ensina Ou se aprende de outros Que precisa ser administrado Não é uma mensagem oriunda de outros cérebros Isso tudo é exploração É um estado de espírito que cria por si mesmo Uma ação livre que torna possível saber Como qualquer papagaio sabe O que fazer e o que não fazer Sem papagaiar E que se verifica Quando, após descobrir a anatomia do condicionamento do hábito Da interferência do passado Os receptores da mente Desentope espontaneamente E entram em ligação direta Com a voz da Amazônia Então, tá aí o final de aventuras da Amazônia Do... Cadê o autor? Não tem Ninguém escreveu Ninguém escreveu Todo mundo É colaborativo Foi a Índia Franco Massoto Um abraço Grande Franco Grande Franco Diana Rodrigues Abriu Leu do nada É postagem de Facebook Momento marcante Fotossíntese É o processo metabólico Químico Fisiológico Interno Pelo qual Mediante a energia solar A planta transforma a água Em gás carbônico do ar Em açúcar básico As coisas só são pelo outro Isto é Elas são termos de uma relação Para Marx A relação fundamental entre o homem e a natureza É o trabalho Tá aí Marx é o trabalho Fotossíntese Você aprendeu um pouco o indicado aqui Arte na TV também é cultura E agora o programa Arte na TV Posso interromper rapidinho? Pode sim Você tem um livro aqui Autografado pelo vice-presidente da república De quem? Michel Temer A Célia e a Miguel A Celi e a Miguel Michel Michel É o Michel Temer mesmo? É o Michel Temer, cara Aí é Olha assim Relíquia Que letra Diretamente Ridícula, hein, Michel Temer Deixa eu ver se cheirasse Se a mão dele cheira o nosso dinheiro Olha, tá cheirando o meu dinheiro Tá cheirando a minha carteira Tá cheirando o real, olha 90 Quem disse que você nunca tirou nada dele, hein? Aí, ó Tirei alguma coisa o Michel Temer Michel Temer Aqui, é dele mesmo Caraca E nesse momento emocionante Um abraço para Michel Temer Nós vamos para a câmera Aquela câmera zoeira Você gosta de livros? Então, que livro é esse? Que livro é esse? Barça Barça Chico Sabar Barça De três Ó, minha voz Direcional Opa, tá, né Perdão Barça Que livro é esse? Oponite O que é? Oponite Oponite Parece um opão Oponite Hobbit 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 Um dos livros mais lidos da Europa Do mundo Da galáxia Que livro é esse? Achei no Google Achei no Google Essa foto do LinkedIn QR De três Acertaram já Código da 20 Deixa eu ver Código da 20 Foto do Google Coloca aí, ó Davi Ait Vai estar lá na quinta A sétima foto é essa É do LinkedIn, velho Tô tentando arranjar emprego Que livro é esse? Ah, não Pequeno Príncipe De três Pequeno Príncipe Pequeno Príncipe De três Que livro é esse? Dom Don 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 Olha o shot aqui. Eu fui nos doms. Eu também fui nos doms. Me convidou para dançar um shot. Que livro é esse? Acapincher. Quase lá, acertou metade. Acacão. Acabana. Acabana. É um livro bem lido também, indicado. Acabana. Tanto o livro quanto o filme. Que livro é esse? Que livro é esse? Comer, rezar. É só começar. Não. Quase, Davi. Comer, rezar e namorar. Comer, rezar e abraçar. Comer, rezar e amar. Comer, rezar e amar. Quase. E abraçar. Comer, rezar e abraçar. Tá abraçando ali? Não, é amar. Tá mamando muito aqui. Ah, mamando. Não. Que livro é esse? Eu não sei quem é quem, velho. Essa daqui é Lia da Malhação. Ajudou bastante? Nossa senhora. Lia Malhação. Lia. Bibi Ferreira. Biblia. 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 De três. Que livro é esse? Cinco tons de cinza. De três, de três, de três, de três. Cinquenta tons de cinza. Essa foi boa. Que livro é esse? Dom Casmurro. Dom Casmurro. Agora sim. De três. Dom Casmurro. Murro. Puta murrão mesmo. Recheou a mão, né? Destruiu, cara. Que livro é esse? Nossa, que nojo. Crepinha. Crepespinha. É mais pica do nojento, né? Crespinha. Crepúsculo. 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 De três. Teve acertando em cima. Crepúsculo. Que nojo, velho. Acabou. Até a próxima. Tchau. Tchau. É um novo dia. Fala, galera de casa. De volta agora com os 25 melhores games de Xbox 360. Você perdeu os 25 melhores do Play 3? Entra lá no youtube.com.br. Heart na TV e confira o programa número 33 que está lá no quadro. Os 25 melhores games do Play 3 pela IGN USA, certo? E agora vamos falar com... Davi tentou pegar um sandal. Agora vamos falar dos 25 do Xbox, o Xbox, que vai completar 10 anos aí em novembro, cara. É tempo pra caramba, hein? Eu vou ler aqui, ó, como sempre, o comecinho da matéria, que é pela equipe IGN EUA, ou IGN Estados Unidos da América, certo? Com uma década de vida, a biblioteca de jogos do console incluiu alguma das melhores shooters, RPGs, jogos de plataforma e de aventura já vistos. Mas com o lançamento do Xbox One, o ciclo de vida do Xbox 360 está chegando ao fim. O IGN Estados Unidos criou uma lista com os 25 melhores jogos do antigo console da Microsoft. O comitê de seleção é composto por Brian Albert, editor assistente, Ryan McCaffrey, editor de previews, Mitch Dyer, editor e a Miranda Sanches, editor assistente e também o Tristan Ogilvie, que belo sobrenome, que é o produtor de vídeo. Já venho dizer aqui que eu discordo completamente da lista, tá? Não concordo mesmo. Vamos lá então pra ordem. Em vigésimo quinto está Sopark The Stick of Truth. Em vigésimo quarto, aquele joguinho FES, que eu não sei pronunciar, não sei se é FES, FES, é F-E-Z que escreve. Tá aí na tela pra vocês. Em vigésimo terceiro, Miner Craft. Em vigésimo segundo, Gears of War 3. Muito bom esse jogo, realmente tem que estar entre os 25. Em vigésimo primeiro, Forza Motorsport 4, que é muito bom também. Em vigésimo, Rayman Legends. Tem Rayman Legends e não tem Assassin's Creed, olha só que beleza. Em décimo nono, Shadow Complex. Esse jogo é bom. Em décimo oitavo, The Walking Dead, o jogo. Eu joguei, eu acho horrível. Em décimo sétimo, Call of Duty 4, Modern Warfare. Em décimo sexto, Mark of the Ninja. É um joguinho muito legal, muito interessante de se jogar. Em décimo quinto, Limbo. Em décimo quarto, Mirror's Edge. Muito bom também. Em décimo terceiro, Dark Souls. Muito bom. Em décimo segundo, Halo 4. Também muito legal. Em décimo primeiro, Batman Arkham City. Em décimo, Bioshock. Em nono, Rock Band 3. Em oitavo, Fallout 3. Em sétimo, Red Dead Redemption. Também muito bom. É um joguinho meio GTA, só que no velho oeste. É muito legal. Em sexto, The Elder Scrolls V, que é o Skyrim. Para todo mundo conhece aí, que é sensacional. Você que gosta de RPG. Em quinto, The Iron Box. Em quarto, Portal 2. Em terceiro, Halo 3. Em segundo, Grand Theft Auto V. Porque no programa passado eu falei 4, né? Mas é o quinto, é o GTA V. Em primeiro, o Mass Effect Triology. Realmente é uma lista com nomes bons, mas acho que faltaram alguns. Igual no do Playstation, God of War. Faltou algum, J. David? Você que... Do Xbox? Do Xbox? Não, o que eu gosto tá aí, que é o Gears of War. Eu acho muito massa. Sensacional, Gears of War. Jogue. É muito bom. Desde o primeiro, cara. É muito bom. E tá saindo outro aí, já já pra vocês. Muito legal. Esse Sonos 25, não concorda? Faltou algum jogo? Manda lá no facebook.com.br Arte na TV. Escreve lá, Léo. Faltou esse que eu comento aqui. E faço um release dele pra você. Certo? Quer algum desses jogos? Quero que faltou? Vai lá na M3 Tecnologia. Fala com o Fausto lá na Rio Grande do Sul, número 166. Telefone 3211 4556 no centro de Sorocaba. Fala com o Fausto. Fala que viu no Arte na TV que você ganha um brinde. Certo? Semana que vem eu volto com mais uma dica pra você. Fala com o Fausto. Disparo contra o Sol, sou forte, sou por acaso. Minha metralhadora cheia de mágoas. Eu sou um cara. Cansado de correr na direção contrária. Sem fone de chegada ou beijo de namorado. Eu sou mais um cara. Mas se você achar que estou derrotado. Saiba que ainda estão rolando os dados. O que o tempo, o tempo não para. Dia sim, dias não. Eu vou sobrevivendo sem um arranhão. Da caridade de quem me detesta. A tua piscina está cheia de ratos. Tuas ideias não correspondem aos fatos. O tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo o museu de grandes novidades. O tempo não para. Não para, não para, não para. Seguradinha de corda. Hashtag Tio Vinicius. Tio Vinicius com o hashtag o tempo não para. Hashtag Lobão. Muito bom essa. Não, Cazuza. Essa eu conheço. Cazuza, grande poeta. Ele que gostava de ler no filme. Ele falava que lia Alan Ginsberg. Vai rasgar Alan Ginsberg. Eu nunca lia Alan Ginsberg. Mas o Cazuza gostava desse livro. Pelo menos no filme. E continuando aqui o programa Arte de Atv. Nesse dia nacional do livro. Ele que faz da balada a verdadeira biblioteca. E se diverte. Leva a galera para outros lugares. Outras dimensões. Tio. Tio Vinicius na balada. Tio Vinicius na balada. Vem cá, tio. Vem cá, tio. DJ Davi na balada na sua casa. Vinheta. Fala pessoal de casa. Começando mais um Giro Notícias com o DJ Davi. Obrigado Rafa pela participação. Imagina. Bom. Dia 12 e 3. Opa, dia 12 e 3. Caramba. Dia 12 e 13 de março de 2016. É, está longe. Vai acontecer no Autônomo de Interlagos, em São Paulo. O evento Lollapalooza. Tem o Line Up definido. Porém, eu vou fazer uma previsão aqui do que vai acontecer. Isso. E eu vou ver se acontece. Eminem. Lembre que eu descobri, eu fiz a previsão que na Karate e em Mora iam tocar na Tomorrowland Brasil. E na entrevista que está no programa anterior, que o Léo é o programa número... 30 e... Anterior a esse? Não, o programa que eu fiz a entrevista com o Nakarate. Vixe. Bom, procure no YouTube lá que você vai achar. 21. Onde eu pergunto, você vai tocar no Tomorrowland? Ele fala que não e ele toca. Então é uma previsão. Então, Lollapalooza, dia 12 e 13 de março de 2016. Vai ter... Não tem ainda os eventos, mas vai ter... Eminem. Vai ter Snoop Dogg. Mais ou menos. Vai ter Jack U, que é Skrillex com Diplo. Não conheço muito. E agora? Eu vou chutar um aqui que vai tocar. Vai tocar... Vai ter Deadmau5. Acompanhe. Esse é meu palpite dos mais assim, tipo, nossa... Vai estar lá, Davi? Esse eu tenho que estar. Esse eu vou estar, porque eu gosto muito de Eminem e Snoop Dogg vai ser um negócio louco. Sou fã de Eminem também. Então, na verdade, isso aqui não é uma notícia. A notícia é que em 2016, dia 12 e 13, definido de datas do Lollapalooza em Interlagos, em São Paulo. E a previsão minha aqui é que vão ser as cabeças, os headlines, como falam no meio eletrônico aí. Deadmau5 já tocou em 2013. Já tocou e Skrillex tocou no passado. Só que Skrillex vem com a dupla, que é o Diplo, que eles fazem Jack U. Inclusive a música deles com o Justin Bieber, aquela que eu não gostava muito aqui, porque tinha o Justin Bieber. Ela atingiu o Rio de Paredes com a música mais vendida do ramo eletrônico. Eu ouvi Deadmau5 e recomendo. DJ Davi. Também. Que momento é agora, Davi? Chama a galera que está assistindo. Agora é o momento... Deixa eu ver aqui no meu ponto aqui, que eu já falei. Lola em Soroca. Agora é o momento Lola em Soroca. Lola em Soroca, com Rafael Negro. Rafael Preto. Agora imagina que a Lola Palousa está em Soroca, em Sorocaba. Chegou a Lola aqui. Então põe música, porque hoje é a dança do Gatomia. Faz em casa comigo. Já brincou de Gatomia? Sabe como é Gatomia? Imagina a balada lá. De repente ficou tudo escuro, então põe música de Gatomia. Olha lá. Está na balada, está curtindo. Apagaram a luz. E essa é uma música para você que é solteiro e vê uma gatinha. Literalmente uma gatinha. Você vai até ela. Viu ela na balada. Observou ela. Vai assim, olha. Vai chegando. Vai chegando. Espera a luz que estoura. Só observa. Sobe e observa. Se ela não miar, meu amigo, você sai do jeito que você veio. E vai fazer a dança do Gatomia na sua casa. Mas olha lá, você já jogou a dança do Gatomia? Você vai tateando. Tateia a balada. Ela não interagiu com você, você vai parar para a outra. Tateia a balada. Tateia a balada. Você vai curtindo essa música aí, olha. Está acompanhando? Pois é, meu amigo. Vai sentindo ela. Vai tomando um monte de tapão na cara, hein? Vai. Vai tateando a mulherada, para vocês verem um monte de tapão que vocês vão levar na velha na cara. Não, não, não. O ar. Vai tateando o ar. Não encosta na mulherada. Porque senão vai dar. Vai embora. Chegou e outra menina gatinha? Você fala, Mia. Se ela fazer, miau. Aí, meu amigo. Aí o Gatomia acendeu a luz, é festa. O programa Arte na TV vai para um rápido intervalo. E antes de você descobrir como que é a sua miada, está de volta. Não, saia daí. You and my pleasure. A receita da Suíça é com sabor de Brasil. Seu batata. Batata Suíça é bom. Vencendo o medo. Recomendo. Já li, é um livro. Não, não li. Dia do Livro de Situações com Livro. É aquela situação básica de quando você está lendo o livro e não tem uma marca página. Você pega qualquer coisa que está na sua frente. Mais ou menos assim. Recomendo. Seu câmera gostou. Tem aquela situação também. Quando a leitura é melhor que sonífero para você dormir. É mais ou menos assim. Crotilde. Acorda aí. Vamos fazer almoço. Grande Crotilde. Maravilha. É Crotilde mesmo. É Crotilde. É Crotilde. E tem aquela situação também. Quando você... Vou colar porque eu esqueci. Ah, é. Quando você está olhando, está lendo o livro lá, está aquela leitura boa. Quando você lê... Nada pior do que ler um livro forçado. Certo? Você ainda escolhe. Eu acho errado isso. Você escolhe um livro. Mas... Tem aquela vez que você está vendo aquele livro... Lendo aquele livro. E você está tão tenso de terminar. Que você não para de ficar olhando no meio do livro e ver se está no final. Mais ou menos assim. É. Mãngada. Mãngada. Tem aquela famosa situação de livraria. Que você vai lá, dá aquela uma olhadinha no livro. Você conhece, dá uma folhada. Dá outra folhada. Na hora que você vê, você leu mais que a metade do livro e o vendedor fica incomodado. É mais ou menos assim. Olá. Posso dar uma olhada no livro aqui e ver que eu posso comprar? Claro. Deixa eu ver aqui. Primeiro, deixa eu dar uma olhada. 20 minutos depois. Senhor, você vai querer levar o livro? Só um momentinho. Só um momentinho, eu estou vendo aqui só. Espera aí. 49 minutos depois. Você quer que eu embrulhe para presente, moço? Não, não, moço. Espera aí, só um pouquinho. Eu estou vendo aqui quem... Espera aí. Uma hora e meia depois. Posso guardar agora, moço? Não, obrigado. Já li esse. 10 segundos depois. Tem aquela situação também que você... Eu estou esquecendo todas, cara. Ah, tá. É aquela brincadeira. Aquela boca produção. É aquela brincadeira de você abrir a página do livro de qualquer lugar. Qualquer página, perdão. E postar no Facebook. Como poeta. Ai, meu smart, meu smart. Posso estar alguma coisa no Face? Faz tempo que eu não posto. A vida é linda porque eu gosto... Não. Eu acho que eu... Não. O amor é como um orvalho. Não. Já sei. Resulta do oposto do tribunal de contas. É parte e componente do poder legislativo. Na quantidade de órgão auxiliar e os atos que pratica são de natureza administrativa. Clarice Spector. Davi Curtiu. Caio F. Abreu. Caio F. Abreu. Davi Curtiu. Curtida Pacas. Tem aquela situação também que você vai levar a criança para dormir e ela pede para você ler uma historinha. Só que a historinha é tão legal para a criança que quem fica com sono é você. Mais ou menos assim. Jucreia, vou contar para você sobre você dormir, tá? O descobrimento do Brasil. Terrível tempestade dos mares, doenças, fome, chuva, vento. Esses foram alguns dos perigos que os navegadores portugueses desafiaram. Isso que não é importante. Ah. Era um mar tenebroso. O Oceano Atlântico era conhecido como... Que foda, tio, eu quero saber dos navegadores. Navegadores, navegadores. Dos mares? É, não. Tinha monstro. Era do Croc. Tinha, é monstro. Tinha piratas. Dragões. E piratas? Piratas não. Peraí que eu vou pegar aqui, aqui ó Primeiras impressões foram numa ma... não No dia 21 de abril de 1500, marinheiros do Cabral Cabral Mas tio, o começo tava mais legal Jucreia, Jucreia, Cabral Você pulou tio Calma aí, pulou? Peraí Vou voltar aqui no começo Terrível tempestade dos mares, doenças, fome, chuva e vento, não Tinha pirata? Pirata não Pirata? É... é... Tapão? É, fim E papagaio? Fim Mas tio, eu quero mais historinha Tá, leia A Bíblia na voz de Cid Moreira Tem aquela situação também que você gosta tanto Mais tanto Mais tanto Mais tanto no livro Que você não faz nada sem ele Mais ou menos assim, ó Rafa, vamos numa festa comigo hoje? Vamos, vamos sim Aonde que vai ser? Peraí, deixa eu só terminar aqui Porque tá muito bom esse capítulo Peraí A garantia dos parlamentares adora Mas vamos lá comigo A gente vai no parzinho pra bater papo Peraí, só vou escovar o dente antes Mas a galera tá toda lá Então vai logo O Digital Não vai levar o dente antes O parlamentar O parlamentare É muito bom Vamos indo Vamos indo Mas Rafa, deixa aí Não vai levar livro Não vai levar cinco Vou passar perfume Peraí, só um segundo Passar perfume Boa essa história Tá muito boa 40 minutos depois Significa Vamos Rafa, você não vai com a gente, tá toda a galera lá Vou sim, vou sim Então vamos Ah Rafa, a gente vai tudo bater papo, você vai querer levar o livro Mas tá muito, o pessoal vai gostar dessas histórias Eu tô muito tretido aqui, tá muito legal Mas vamos indo, vamos indo, vamos indo Perdeu o Playboy Tinha um ladrão em casa, moça Chama a polícia lá que eu vou terminar de ler Chama a polícia lá, é 190, eu vou continuar lendo aqui Essas e outras situações do cotidiano Só aqui no Arte na TV É o quiz sobre livros, então se prepara em casa Você gosta de livro, tá preparado pro quiz de livros? Então pergunta número 1 Não Teve uma batata aí Qual é o país que mais consome livros no mundo? Dieta é essa Qual é o país que consome mais livros no mundo? Isso aqui eu não quero mais ser país não Imagina de comer livro Mas é em proporção ou é em números de livros? Não faço ideia Mas é páginas ou é títulos? É em rodapé É em asterisco embaixo do livro Qual é o país que mais consome livros no mundo? A alternativa 1 Estados Unidos da América 2 China 3 Rússia E 4 Alemanha 1 2 3 Valendo Teve 4 2 3 1 4 Teve 3 também? Teve todas Teve 1? Teve Eu vou no mais populoso Pergunta número 2 Paraná A buzina de carro antigo Lambreta Aonde está a maior biblioteca do mundo? Alternativa 1 Estados Unidos 2 China 3 Rússia E 4 Unizo 4 Alemanha Então Estados Unidos China Rússia Ou Alemanha As mesmas que antes 1 2 3 Valendo Nossa Eu chutei muito Eu não queria falar China Mas já foi Quando o dedo vai mais forte Alguma coisa os Estados Unidos Têm de grande Não é possível Pergunta número 3 O Abre aspas Bloomsday Fecha aspas É o único feriado Dedicado a um livro É Abre parênteses Com exceção da Bíblia Fecha parênteses A qual livro ele é dedicado Então Bloomsday Bloomsday Ah tá Alternativa 1 A Exiles E-X-I-L-E-S Exiles 2 Ulisses 3 Epiphanies 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 E 4 Stephen Hero Stephen Hero Então 1 É Exiles 2 Ulisses Esses 3 Epiphanies E 4 Stephen Hero Preparem os dedos Pra chutar aí 1 2 3 Valendo Teve 4 2 3 1 E 3 Foram todas? Acho que foram todas E você em casa Qual você acha que é o Bloomsday? Tem certeza? Você sabe em casa? Pergunta número 4 Na China Um livro infantil De muito sucesso Foi proibido Qual era o livro? 1 Cinderela 2 João e Maria 3 Os 3 Porquinhos E 4 Alice do País das Maravilhas 1 2 3 Valendo Ah a pessoa chutou na Alice aí Não Teve 3 Chute Alice 1 2 1 Ah essa eu acertei Vai não posso zerar Acertou que essa eu sei Pergunta número 5 Leitura da água Conan Doyle Autor de Sherlock Holmes Era o que antes de começar a escrever? A Militar B Cinegrafista do Arte na TV? Não Conan Doyle Autor de Sherlock Holmes Era o que antes de começar a escrever? 1 A 1 1 1 1 Militar 2 Detetive 3 Analfabeto Não Advogado E 4 Oftalmologista Então ele era militar Detetive Advogado Ou Oftalmologista 1 2 3 Valendo Essa eu acho que eu sei Eu acho que essa é pegadinha Mas eu vou cair na pegadinha Eu acho que eu sei Quer ver que o Léo fez 100%? Eu acho que eu vou cair na pegadinha Eu acho que ele era oftalmo Eu também Essa Essa eu sabia também Era É oftalmo né Eu sabia também Eu curto o relaxar Nossa Léo fez 100% Parabéns Eu acho que ele deve pagar o castigo Porque não é fácil acertar todas Acertar todas Verdade Léo Cardoso é o verdadeiro gato da biblioteca Desafio do Léo Eu acho que Gato não Mais Zéu Davi é o gato da biblioteca Eu ia por um Mas esses caras iam por zero De volta E o desafio hoje É com ele Do Castelo Rá-Tim-Bum Lembra? Fui fazer aquela matéria Eu cinegrafista Gostou cinegrafista? Gostei Olha só como ficou legal Em casa Mostra a câmera Dizendo que é Como é o cinto Aí ó Gostei Gostou câmera? Gostou Câmera gostou Lembra daquele gato que contava histórias? Não é tão gato Mas vai contar alguma história aí Conta aí Conta aí pra nós Olá amiguinhos Hoje eu vou contar uma história pra vocês Era uma vez Dois pintinhos Só que um Só que um deles não tinha Não tinha patinha Aí ele foi ciscar E caiu Interrompemos essa programação Pra falar aqui Um momento especial aqui E é aniversário dele Alex Brançada Galera Filma ali E parabéns Parabéns pra você O que? Nessa data Que? O que? O que? Cidade Muitos anos Ele já tem Ele já tem Ele não pode Ele tem alergia a chocolate Alex Nossa Calma, calma Ele tá com Cachumba E o programático Aniversário de Alex Brançan Alex Seu aniversário Fale pra gente aí Ele tá com íngua É Pior Um momento feliz Da sua Fala aí O que você tá sentindo Não é agora Ah Sei lá Hoje é o pior momento Um momento engraçado Do Arte na TV Que você já parou De 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 Estão cagando Tudo aqui Já baixando Já baixando a pressão Alex Um programa engraçado Que você lembra Que você viu Ou uma matéria engraçada Não, tá de boa Alex Uma matéria Ou um programa engraçado Que você lembra Ou uma coisa engraçada Que você reviveu Aí no programa Mais da TV Os carinhosos O Obama Foi um legal Tem muitos O Obama O dia do Obama O dia do Obama O Bom Bongô Bongô Paguei muito Foi uma das primeiras zoeiras Suas o Bongô Ou teve outra antes Qual que você me lembra Uma das primeiras zoeiras Acho que foi um Bongô Não foi? Acho que foi Teve da pizza Então A gente quer falar O primeiro programa O primeiro programa Só tem microfone Isso que eu falo O primeiro programa Que você veio aqui Onde foi? Foi lá no outro estúdio Acho que era a festa junina Tava eu e o Rica Você imaginava Que você ia acabar participando Ser um integrante Do arte da TV O cara da voz Deixa o cara responder É o meu ponto aqui É onde eu escuto a produção É onde eu escuto a produção É onde eu escuto a produção Alex Brança Isso que a gente gosta No programa Arte na TV De que todo aniversário Todo momento Se divertido assim Alex Brança Você lembra do primeiro Vai tomar Você lembra do primeiro programa Que você participou? Ah eu lembro Você fez eu dançar Qual que foi a dança mesmo? A dança do Porta Bandeira? Não A dança do Porta Bandeira Foi depois É Eu não lembro qual dança Era Acho que era do esqui Alguma coisa assim Tinha Tinha o Rica também Junto Nossa Tá meio surdo Do lado direito Aqui Eu quero agradecer O Alex Brança Aqui mesmo machucado O Léo chorou Vem aqui mostrar Aqui ó A curtição Aqui nos bastidores O Léo cascando o bico Do meu ponto aqui Eu no ponto Nossa Isso aqui é Caro Meu Chantilly 24 e pouco No mercado Olha Nesse aniversário Esse clima de gostoso Do Alex Eu queria agradecer O Alex Que mesmo Doente Doente O Alex está Resfriado É verdade É mais resfriado É mais sério Tá foda Alguma doença E mesmo assim veio E mesmo assim veio Muito obrigado Alex Você Sem dúvidas É muito importante No arte na TV Na zoeira nossa Da brincadeira E só pra matar A saudade da galera Um Alex com a voz Que todo mundo conhece Ah eu queria agradecer Todo mundo aí Queria agradecer A oportunidade aí Do trabalho Que eu posso mostrar O talento aqui E é muito legal E eu quero ser confidente Aqui que Tem várias vezes Que eu vou embora Com o Alex de carona E ele disse Que aqui é um lugar Onde ele alivia A cabeça dele Do estresse Então A gente que agradece Você sempre Por ser o nosso parceiro Imagina o resto Do dia dele Como deve ser Eu também queria falar Aqui com o Alex É um grande amigo meu É muito legal Estar aqui com a gente Faz tempo já Com a gente Tá quase Aqui Tá quase o programa A vida toda Do programa Alex Ganhou um broche Ganhou um broche Da amizade Ou você desestressa Ou você fica louco De vez Filho da Nossa Olha O programa O programa Arte na TV Vai encerrando Antes que sobre Antes que sobre Até pra câmera Muito obrigado Pela sua audiência Parabéns Alex Valeu Tamo juntos Aí Até semana que vem Um beijo Bom Enem Pra quem vai fazer Tchau Ele fez Ele fez Gravou 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 Valeu Tchau 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 Tchau